Organização, é sobre ela que vamos falar hoje. De acordo com o nosso regimento interno, o Tribunal de Justiça do Paraná é composto de 120 desembargadores, tem sua sede na capital e competência em todo o estado. Para organizar a atuação de seus desembargadores, o tribunal se divide em sete órgãos. O Tribunal Pleno, que é constituído pela totalidade dos desembargadores e tem suas atribuições definidas no artigo 81 do regimento. O órgão especial, que tem competências administrativas e jurisdicionais delegadas do Tribunal Pleno. É composto de 25 desembargadores, entre eles, obrigatoriamente, o presidente, o primeiro vice-presidente e o corregidor-geral e mais 22 desembargadores. 13 dos 25 desembargadores ocupam vagas providas por antiguidade e 12 são eleitos, sempre respeitando o quinto constitucional. As atribuições do órgão especial estão listadas nos artigos 83 e 84 do regimento interno. A sessão cível ordinária, integrada por 18 desembargadores, e a sessão cível em divergência, que atua apenas em casos previstos no regimento. A sessão criminal, composta de 10 desembargadores. As câmaras cíveis e criminais, compostas por 5 desembargadores cada uma. As câmaras podem atuar de forma integral, ou seja, com todos os seus integrantes, e também de forma isolada, com apenas 3 desembargadores. Vale lembrar que na composição isolada, o presidente da câmara faz parte dos 3 integrantes. O Tribunal de Justiça conta com 18 câmaras cíveis, cada uma com suas determinadas competências, e com 5 câmaras criminais. As competências das câmaras criminais estão definidas no artigo 93, inciso 1, 2 e 3 do regimento interno. O Conselho da Magistratura, que é constituído por 7 desembargadores, entre eles, obrigatoriamente, o presidente, o primeiro vice e o corregidor geral, e mais 4 eleitos. Sua função é regulamentar e disciplinar, e tem o órgão especial como seu superior. Quem preside as sessões do Tribunal Pleno, órgão especial e Conselho da Magistratura, é o presidente do tribunal. Já nas sessões e câmaras, a presidência das sessões é exercida pelo período de um ano, e em sistema de rodízio pelo desembargador mais antigo, na mesma sessão ou câmara. Cada órgão tem um quórum para funcionamento de suas sessões. Em geral, o Tribunal Pleno precisa de ao menos 61 desembargadores. O órgão especial precisa de ao menos 13 desembargadores. Na sessão civil ordinária, o quórum são 13 desembargadores, e na divergente são, ao mínimo, 7. Já na sessão criminal, são 6 desembargadores. Nas câmaras cíveis e criminais, é exigida a presença de todos os seus integrantes, quando em composição integral, e de 3, quando isolada. Já nas sessões do Conselho da Magistratura, o quórum mínimo são 4 desembargadores. Na próxima semana, vamos continuar falando da organização do tribunal, mas com foco nas sessões. O PDF, com todas as informações aqui do vídeo, está disponível para baixar no box de descrição. Até semana que vem!